Nesse mundo mágico, você encontra fadas, bruxas, monstros... Esse lugar é muito assustador. E nesse pet shop... É tudo muito horrível pra palavra. Animais que falam. Ah, qual é? Não perca os novos episódios de Little Less Pet Shop e o Inps. Aí, gente, a vizinha se tá mudando rápido mesmo. Prepare-se pra descobrir um mundo cheio de magia e diversão. Little Less Pet Shop seguido de Winx. Novos episódios a partir de sábado, dia 7, só na NIC.